Oi pais, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que os bebês também. Tô morrendo de saudade da gente se encontrar, conversar um pouquinho sobre a alimentação deles, acompanhar o desenvolvimento, a hora da refeição deles lá no refeitório, no lactário. Tô morrendo de saudade disso tudo, mas espero que logo, logo a gente esteja junto assim, novamente. Bom, hoje nós estamos aqui para conversar de um passo tão esperado aí no desenvolvimento das crianças, que é a introdução alimentar, né? Muitos devem ter algumas dúvidas e eu estou aqui hoje para esclarecer algumas delas. Bom, a gente tem a recomendação do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, ou por fórmulas lácteas, né? E na impossibilidade da amamentação. Depois disso, como o pico de crescimento da criança é muito grande nesse primeiro ano de vida, a gente fala da importância da introdução dos alimentos para complementar aí essa energia, certo? Do ponto de vista que a gente fala daquilo que é ideal, seria que essa introdução tivesse aí todos os grupos alimentares. Então, a gente estaria falando de uma refeição composta por tubérculos, então batata, mandioca, batata doce, mandioquinha, vegetais alaranjados por causa da vitamina A, cenoura, abóbora, beterraba, berinjela, as folhas, principalmente aquelas verdes escuras devido à questão das vitaminas e das fibras também, então escarola, couve-manteiga, espinafre, brócolis. Falamos também da questão dos cereais, então aí os tipos de carboidrato, né? Arroz integral, arroz branco, quinoa, aveia. As leguminosas, né? Então todos os tipos de grão, lentilha, feijão carioca, feijão branco, preto. Falamos também das proteínas, que são super importantes, então qualquer tipo, ovo, carne bovina, suína, frango, aquilo que vocês acharem melhor. E pra fechar aí esse grupo, as frutas também, que são super importantes, que a introdução alimentar começa por ela, né? Quando a gente tá falando da criança com seis ou sete meses, a gente mantém o aleitamento materno e fala, se recomenda-se que a gente tenha uma porção de fruta e uma refeição principal, o almoço ou o jantar. A partir dos oito meses, a gente já fala pra ter fruta duas vezes por dia, então mais ou menos no lanche da manhã e no lanche da tarde, e as duas refeições completas, almoço e jantar, né? E a partir dos doze meses de vida, quando completou um aninho de idade, a gente já fala que essa refeição tem que ser mais parecida com a rotina familiar. O que é importante a gente respeitar nisso, até os dois anos de vida, a recomendação é que essas crianças não ingiram nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de alimento industrializado, ultraprocessado, por causa da questão dos corantes, dos conservantes, aí que pode ser uma predisposição pra desenvolver as alergias alimentares. Então, atente-se a isso. Use esse momento da introdução alimentar por uma forma de educação alimentar da família, o mais parecido à alimentação da família com o bebê, será mais saudável para todo mundo, tá? Outra coisa importante, a gente começar com essa introdução da refeição sempre amassada com o garfo, então nunca liquidificar nem triturar, né? É pra criança estar exposta à textura do alimento, à cor do alimento, né? O sabor dele, e quando a gente mistura tudo isso, além da gente ter a perda de um monte de vitaminas e fibras, a gente também não acaba não conseguindo distinguir o que é o que. Então, o nosso melhor amigo vai ser o garfo aí na hora da introdução alimentar. Quando ela já completa sete, oito meses, a gente já começa a dar pedacinhos pequenininhos e evoluindo até que quando ela completa um aninho, a gente já tem a refeição aí igualzinha a da família em questão de textura. Ok, pessoal? Nós temos aí outras técnicas também que são discutidas, né? Que acho que muitas mães já devem ter lido, ouvido falar, que é o BLW e o BLIS, né? Que são técnicas onde a criança, ela começa a comer através de pedaços, né? O alimento, né? Mas se discute também um pouquinho do déficit de energia que pode ter dessa criança, né? Porque não se mistura o quanto ela consegue comer, né? E algumas mães e os estudos também falam da questão do engasgo, apesar da criança ter esse mecanismo de autodefesa. Então, confiem aí nos seus filhos, tá? E o BLIS, ele já fala um pouquinho dessa técnica de introduzir os pedaços maiores, justamente para evitar os engasgos. Seja a técnica que vocês escolherem, o BLIS, o BLW ou a forma tradicional, o importante é que o bebê se alimente com uma grande variedade de alimentos e que a família consiga ofertar isso pra ele e participar na hora da refeição. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, junto nessa cartilha aí que a gente tá disponibilizando pra vocês, tem várias receitinhas gostosas pra preparar. Às vezes a gente sabe que a criança acaba enjoando dos alimentos, é normal isso acontecer, nós adultos também enjoamos, tá? Então, pra vocês conseguirem variar aí a alimentação dessas crianças e enriquecer ainda mais, a gente tá disponibilizando algumas receitinhas. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Um super beijo e um abraço bem forte em cada criança. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho